Música Bem amigos, estamos iniciando mais um programa de rei e cidadania, recebendo ele, que já esteve várias vezes no programa, hoje inédito, só vai mudando a patente. Hoje, Tenente-Coronel Marcelo Prado, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Walter. É um prazer estar aqui e poder falar das coisas da Polícia Militar no programa Direito e Cidadania. Perfeito. Conheço o Marcelo Prado desde o tempo que ele era policial militar. Era tenente. Era tenente já? Era tenente, há muito tempo já. É só lembrar quanto tempo tem de formado, aí soma mais o tempo de faculdade, mais ou menos esse período. Você conseguiu fazer a sua carreira todinha nesses 24 anos, 25 anos de vida, mais ou menos? Eu fiz agora em janeiro 29 anos, completei 29 anos de serviço na Polícia Militar. Se você, na época que eu entrei na Academia do Barro Branco, eram 3 anos só. Então, retirando esses 3 anos, são 26 anos trabalhando aqui nas cidades da região da Baixada Santista. Perfeito. Por isso que você falasse 29 anos de idade, que não teria nada de mais... Não, não chega tanto, né? Marcelo, vamos falar um pouquinho das dicas de segurança, vamos falar um pouquinho da Operação Verão, falar um pouquinho de dicas de como ser abordado e como deve abordar, por ser militar, as pessoas na rua. Então, vamos aproveitar, vamos começar o programa. Falando, acho que é importante, né? A Operação Verão, as pessoas tanto cobram a vinda de mais policiais, desce viaturas, os policiais vêm, vêm as escolas de oficiais. Então, falar um pouquinho dessa estatística. Como é que você acompanhou isso? Como é que foi... A Operação Verão teve início esse ano, no dia 27 de dezembro de 2010, e ela se estendeu até o dia 31 de janeiro de 2011. Nós recebemos aqui na região vários policiais militares, especificamente em Guarujá e Bertioga, que é o local onde eu comando. Guarujá, em torno de 400 policiais militares e Bertioga, em torno de 180. O que é feito com esse efetivo? Nós montamos mais uma companhia, que nós chamamos de Companhia Verão. Essa companhia fica próxima da orla de praia e ela fica incumbida de realizar o policiamento ostensivo preventivo nas orlas das praias e também nas regiões turísticas. Com isso, ela libera os policiais do batalhão, das companhias territoriais, para permanecer realizando o patrulhamento nos centros das cidades e também nos bairros. Isso faz com que você tenha dois cinturões de policiamento. Um voltado para os turistas e para os moradores que frequentam as praias e locais turísticos e outro do restante da cidade, principalmente na região de bairros. Também cancelamos os afastamentos dos policiais militares. Só autorizamos 5% de afastamento do efetivo por 15 dias. Então você consegue potencializar tanto a questão da segurança dos turistas quanto dos moradores. Perfeito. Foi importante esse trabalho da polícia militar, como sempre, de forma diligente, competente. Marcelo, aproveitando a pergunta do Miguel lá do Guarujá, que tem tudo a ver com o que você falou agora, pode-se ausentar do local, a viatura pode-se ausentar do local para fazer uma diligência? Pode, se houver necessidade, se houver uma situação onde haja necessidade de um apoio ou até mesmo de uma abordagem. Nós utilizamos dois critérios. Nós estacionamos uma parte do efetivo em pontos estratégicos previamente analisados e o que nós chamamos de áreas de interesse de segurança pública e fazemos uma mescla com o policiamento ostensivo a pé, com o apoio de viaturas de força tática, que é aquela viatura Blazer maior com 3 policiais militares, também com as motos de Rocam. Contamos com o apoio do helicóptero Águia, que permanece vinculado somente à parte operacional de polícia, um outro helicóptero fica para a parte de salvamento, apoiando o corpo de bombeiros. E também contamos com o apoio dos batalhões de choque da capital, que realizam operações bloqueio em pontos estratégicos das cidades. Então, se aquela viatura que está estacionada, o aspecto principal ali, primordial ali, é a visibilidade, ela tem que ser vista, e a acessibilidade. As pessoas têm que avistar a viatura, se houver necessidade, poderem se aproximar. Mas não existe só esse policiamento fixo, existe o policiamento móvel para dar um pouquinho de dinâmica para essa sensação de segurança, que é aquilo que a gente busca. Perfeito. Então, acho que da operação, vamos dar um pequeno resumo, uma abrangência, né? A importância antes de viajar, as regras, na estrada, na praia, acho que você poderia falar rapidamente um pouquinho disso aí, né? As pessoas têm o carnaval agora já chegando, né? A polícia militar procurou, nós tivemos esse ano a 14ª edição da Operação Verão. Então, com o passar dos anos, nós fomos aperfeiçoando o nosso policiamento, a nossa estratégia. Então, nós buscamos dar sensação de segurança para as pessoas, desde a saída dos municípios do interior, reforçando o policiamento rodoviário nas praias, também com relação às entradas das cidades, colocamos efetivo da polícia militar nas entradas de cidades, e, como eu falei, com esses dois cinturões de policiamento, utilizando o policiamento territorial e o policiamento da Operação Verão. Ocorre que só isso não é suficiente. E a polícia militar, ela faz a prevenção secundária. Quem faz a prevenção primária é o próprio cidadão. Se ele não adotar mecanismos de prevenção primária, se ele não colaborar com a sua própria segurança, nós teremos muita dificuldade. Então, ele tem que planejar aquilo que ele vai necessitar, ele tem que verificar se ele necessita utilizar os cartões de crédito, o cartão de banco, uma alta quantia em dinheiro. Ele tem que, de preferência, deixar esse dinheiro que ele vai utilizar nos bolsos da frente. Quando ele chega à praia, o momento mais crítico, é o momento que ele está encostando o seu veículo, e no momento que ele acabou de adentrar, está saindo, é o momento da abordagem do infrator da lei. Algumas pessoas acabam por deixar as chaves com os guardadores de carro, outras estacionam o carro e deixam a chave sob o pneu do veículo. Isso tudo é facilitação do infrator da lei. E não reagindo, né, Marcelo? Como já tivemos aquele juiz, o árbitro, o Rodói, recentemente. Isso, recentemente ele acabou reagindo a um roubo e nunca se deve reagir a uma empreitada criminosa. O que se deve fazer é, atuando em prevenção primária, evitar a aproximação. A partir do momento que o infrator da lei está apontando arma para a vítima, ou seja, falhou a prevenção primária feita pelo próprio cidadão, não há viatura da polícia militar próxima, falhou a prevenção secundária do Estado, aí ele tem que ter conduta de vítima. Então ele tem que entregar os seus pertences, evitar interromper diálogo, franzir testa, tem que entender que ele está na condição de vítima. E qualquer movimento brusco pode ser mal interpretado e o infrator pode acabar efetuando um disparo. Está certo. Marcelo, vou colocar aqui para o telespectador, quando você precisava de alguma coisa, endereços, os batalhões, coleta de dados, índices estatísticos, monitoramento através de câmeras, enfim, o portal da PM tem a atuação, tem o brasão de armas, tem a capacitação, treinamento, interesse da PM, fale conosco, é www.polmil.sp.gov.br. Isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Esse site contém, inclusive, no lado direito, ele tem um campo onde existem várias dicas de segurança. É só acessar pelo Google, colocar esse endereço eletrônico, e no canto direito clicar, e vai aparecer várias situações rotineiras e várias dicas de segurança que a Polícia Militar passa para as pessoas para colaborar com a prevenção primária. Perfeito. Bom, o programa hoje está com o Tenente Coronel Marcelo Prado, e precisamos fazer um pequeno intervalo, né? Mas é rápido, não sai daí, voltamos já.